E aí pessoal, chega de manhã pra trabalhar aí ó, aqui em Novo Horizonte, olha o que aconteceu, roubaram todas as baterias de todas as máquinas, arrombaram os caminhões, tudo, é brincadeira hein. 10 baterias e deixar desse jeito aí ó, arrombaram os caminhões todos, é mole, roubaram o som, arregaçaram tudo. Roubaram do Esteira também, roubaram do Esteira, roubaram do Trato Agrícola, roubaram tudo. Na frente do posto aqui, Novo Horizonte, na beira da BR. Roubaram do Esteira, roubaram do Esteira. Roubaram do Esteira, 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 roubaram do Esteira